E o mais desafiador, que é encontrar o cliente, que é, é, é muito desafiador você encontrar o cliente. E o que não dá é você entrar numa linha de, tipo, de você começar a diminuir o que o teu sócio faz. Como sair na Forbes, etc. E eu posso falar isso com muita propriedade. Eu não li no livro, não é o que um coach me... Não, não, não. Falando o que eu vivi. Fala, galera! Começando agora mais um episódio da terceira temporada do nosso podcast Falando de Delivery. E hoje eu tenho aqui na presença um cara que eu gosto de falar pras pessoas que provavelmente, se ele não tivesse entrado na minha vida ou eu tivesse entrado na vida dele, né? Instagram não tivesse apresentado a gente. Hoje esse podcast não tava acontecendo. Então tenho a honra de receber pra vocês que já viram eu falando em todos os episódios o Bora Vender, que já virou um bordão do Delivery, Alfredo Soares. E aí, Rafa? Bom, eu acho que o bordão aqui é bora entregar, né? Mas, pô, primeiro o prazer tá aqui. Prazer imenso ver o seu crescimento profissional de perto. Acompanhar isso. Ver o... Eu vi a ideia nascer falando Delivery. Que fique claro aqui que ainda tentei ser sócio e ele me recusou. Acho a iniciativa muito importante pro segmento. Acho que é um segmento que tem um grande player que é o iFood, mas hoje tem uma cadeia aí de ecossistema, de startups, soluções, né? Até vendo bastante, conhecendo várias aqui. Acho que não podemos deixar de citar o trabalho incrível da PDV Print como uma gráfica indo muito além do serviço gráfico, indo muito além do produto ali. Sendo uma empresa que tá produzindo conteúdo também, que tá participando, tá incentivando, tá te dando esse espaço, né? Pra você fazer o trabalho que você vem fazendo nos últimos anos. E, cara, vamos lá. Vamos tentar agregar aí pra essa galera. Vamos ver o que que acontece. Boa, muito bom. E você que ficou até esse tempo da temporada, que acompanhou todos os episódios, você viu que a gente construiu toda a linha de conteúdo como uma formação pra você realmente alavancar o seu nível e evoluir o seu delivery. E, cara, a ideia de trazer o Alfredo aqui foi fazer você enxergar o seu delivery não como um delivery, não como um restaurante, não como uma comida, mas como uma marca. Que é esse o desafio. Eu sempre falo que empreender é diferente de cozinhar. Se você gosta de cozinhar, você cozinha pros seus amigos. Se você entrou no delivery, você precisa saber fazer negócio. Alfredo, eu sei que você gosta muito mais de falar do seu futuro do que do seu passado, mas brevemente se apresenta, fala de onde você veio aí, como que você hoje virou a referência em vendas que é pro todo o Brasil. Cara, eu comecei com 17 pra 18 anos, cartão de visita, representante comercial gráfico. Comecei como representante de vendas. Me lembro de ter comprado por 400 reais o kit gráfico pra poder começar a vender. E dali fui aprendendo o que era vendas. Acho que o mais importante do que aprender o que era vendas eu aprendi a importância de gerar negócio, de criar oportunidade, de resolver uma dor de um cliente, de entrar numa empresa e saber o que ela está precisando, o que falta, como é que o que eu tenho pode ajudar ela. Atendi muito restaurante, fazendo ímã de geladeira, cartão de visita, muito restaurante. Conde Gourmet na Tijuca, Fazenda Urbana. O que mais, Nicolau? Tem bastante restaurante. Cara, muito restaurante. Eu era designer, né? Então eu acabava entrando no cliente pelo ímã de geladeira, pelo cartão de visita. E depois disso eu virava normalmente o designer do restaurante. Então foi super legal. Foi assim que eu comecei, que eu fui radicalizado. Entrei no mercado de agência, acabei começando com rede social, comecei a ver o comportamento do consumidor começar a exigir, a querer um site para comprar online. Vi uma oportunidade muito grande, fundei uma plataforma de e-commerce, na época Xtech. A gente, porra, transacionou 540 milhões em três anos, e acabamos sendo adquiridos pela Vetex, que na época era uma empresa, que era um grupo, né? Era uma empresa de 175 milhões de dólares, 100 funcionários. Estava começando ali a consolidar a América Latina, expandir para o mundo. Chegamos na empresa nesse momento. Porra, tive o prazer e a honra de trabalhar ao lado do Mariano, do Geraldo, durante um período, do Rafa Forte, de uma galera. Aprendi muito. Atuei na área de SMB durante o primeiro período ali com a loja integrada e depois acabei atuando um pouco como VP institucional da Vetex. Então, fazia um trabalho muito de target list e tal. E aí, ano passado, em 21, a gente fez a IPO da companhia em Nova York, abrimos capital. A empresa chegou a valer mais de 4 bilhões de dólares. Por viver aquilo, foi super bacana. Ao longo do caminho, virei investidor anjo. Me apaixonei por conteúdo, por compartilhar as coisas. Entendia o poder disso, tanto para negócio B2B quanto para negócio B2C de influência, etc. Escrevi os dois livros, estão até aqui. Escrevi o Bora Vender primeiro, que conta a minha história e fala sobre e-commerce, sobre vendas. E depois, na pandemia, que você foi um grande embaixador do exército do Bora Vender, que a gente criou um exército na pandemia de pessoas para ajudar o varejo, compartilhando conteúdo, fazendo os eventos. E a gente acabou transformando esse momento incrível num livro Bora Varejo para registrar esse momento, que eu acho que foi um dos grandes momentos do varejo dos últimos 100 anos, do último século. Acho que o varejo nunca evoluiu tanto como evoluiu na pandemia. Não focou tanto no cliente, não aprendeu tanto sobre a nova forma de comunicação, o novo formato de digital, de on e off, como na pandemia. Escrevi esse livro. Estou escrevendo o meu terceiro livro agora. Então, assim, virou praticamente um ritual, uma rotina da minha jornada como empreendedor. Investi em os outros startups, acabei me apaixonando. A educação começou a ficar muito latente na minha jornada. Fundei, junto com o Tales e o Nardom, em 2019. A gente funda aí o G4, Educação, o Gestão 4.0, que começou como uma imersão e acabou se tornando hoje um dos principais plataformas de desenvolvimento empreendedor e gestor do Brasil, com mais de 40 mil alunos, mais de 18 programas, ajudando hoje não só empresários, mas também empresas a treinar os seus colaboradores com as principais ferramentas e técnicas de construção de negócios aplicadas no mundo todo. Então, a gente é um correspondente de pegar as melhores práticas aplicadas em negócios online, físico, indústria, no mundo todo e poder transcrever isso aqui num formato super didático e ter várias imersões e programas online e presencial no G4 que hoje atendem o mercado. Então, estou muito feliz. Acho que vai bastante gente do universo de delivery lá. Hoje, estar aqui também é um pouco do meu envolvimento com a JJ, que é um aplicativo que ajuda milhares de restaurantes a melhorar a sua experiência de delivery. Sou embaixador deles, sou super parceiro e isso me aproxima do mercado de delivery. E aí, cara, um convite seu. JJ, tudo misturado, não podia deixar de arrumar uma agenda e estar aqui junto com você. Não, muito bom. Muito bom. Acho que já deu pra vocês entenderem um pouquinho. É isso, né? Long story short, cortando várias partes da história, mas acredito que é um overview aí, é basicamente isso. Boa, galera. Acho que você escutou já muito falar assim, essa frase é do Alfredo, essa frase é do Alfredo, agora conheceram um pouquinho do Alfredo. E, cara, eu vou já jogar uma pergunta pra você que eu acho que casa muito com os dois papéis que você teve na minha vida e um do Bora Vender e outro do Bora Varejo, né? Eu falo que o Bora Vender foi aquilo que tirou minha crença limitante de que, cara, você não tem que ter padrão, você tem que ir lá e fazer acontecer e pronto, e acabou. Já contou a história que tu me odiava? Não, eu não contei isso aí, eu não gostava do Alfredo. Não, tem que contar, pô. Eu ganhei o livro dele, assinado, autografado, os dois estão autografados. Foi num evento nosso lá da VTX, aí ganhou um livro. Fui ver o Barack Obama, que é da empresa que o Alfredo é sócio da VTX, e, cara, e aí o Bora Vender, ele quebrou essa crença limitante que eu tinha de que você não precisa estar em tal lugar, você não precisa se vestir de tal forma ou falar de tal forma. Eu vou vestir o microfone do entrevistador agora. Como é que foi ler um livro de um cara que tu não ia com a cara, me achava marrento, e tu é marrentinho também. Tu não ia com a cara, me achava marrento, como é que foi ler um livro e começar a gostar, como é que foi essa virada de chave, tipo assim, ele não é tão idiota assim. Como é que foi essa parada? Teve dois pontos. A maioria dos livros que eu lia eram de pessoas de um padrão, não eram de pessoas que... Ela fala que o desafio do maluco e do gênio é ter resultado, né? Então eu vi um maluco começando, é assim que eu te via, e comecei a ver que você tinha resultado. E eu me inspirava muito porque, cara, eu negligenciei muito o estudo. Não que você tenha feito isso, mas eu negligenciei muito e todo lugar que eu ia eu me achava fora do padrão. Eu falava, eu não tô adequado pra esse tipo de pessoa. O estilo de roupa que eu curto não vai fazer sentido. E quando eu comecei a ler o livro, começou a transformar a minha cabeça de que muito mais do que eu era, era o que eu fazia e o que eu entregava. Então foi essa transformação que o Bora Vender gerou pra mim. E aí veio a pandemia, eu já tava meio que te acompanhando bastante por causa do Bora Vender, e o Bora Varejo veio trazendo outra vertente, que era ensinando as empresas a se digitavizarem. Então eu lembro que o movimento que você fez, eu tava em casa, eu que sou hiperativo. Vocês devem imaginar a loucura que é pra mim ficar dentro de casa. E tinha live meio-dia e sete horas da noite. E eu não saía do quarto com caderninho, eu lembro que minha esposa brigava comigo, a gente tava com um filho pequeno, ela grávida, e cara, eu só descia depois das oito e meia ou nove horas da noite porque era o horário que terminava a live. Eu tenho até hoje esse caderno todo anotado. E o Bora Varejo, ele fez esse trabalho de digitalizar as empresas que na pandemia ficaram sem sua frente física. Foi isso, né? Foi isso. Pegar o offline, você começou a levar soluções e conteúdos pro online e começar a fluir dentro daquela empresa. Foi um movimento que a gente criou, 39 mil lojas, né? As lives, foram mais de 300 lives, mais de quatro e-books, um livro, mais de, cara, sei lá, 500 posts, 500 posts, eram três posts, quatro posts por dia e a gente criou 39 mil lojas ali através dos links, através dos e-books, através de toda a plataforma que a gente construiu em cima do Bora Varejo, que hoje é uma marca, um movimento ali que tá junto com a loja integrada e que é uma plataforma de e-commerce até que vários restaurantes utilizam. A gente tem um case que eu sempre gosto hoje de reverberar, que é o da Frutifica, que é uma empresa de familiar que era um restaurante, fechou na pandemia, viraram empresa de congelado, de marmita, né? De marmita congelada e, cara, tá arrebentando a boca do balão, fatura mais de um milhão por mês usando loja integrada, mostrando que, cara, delivery não é só no iFood, delivery não é só nos aplicativos. Existem outras possibilidades de você entrar nesse mercado de delivery com comida. E o delivery, Rafa, é uma parada que eu acho que você acaba levando muito aqui pro restaurante, pra comida, mas delivery hoje é uma categoria do e-commerce. É a que mais vende. Delivery é a entrega imediata, é essa entrega expressa, então o delivery não é limitado à comida hoje. Tem muita marca de roupa fazendo delivery. O que é o delivery de uma marca de roupa? O que é o delivery de uma marca de cosmético? É essa entrega imediata, é essa entrega em um ciclo de 30, de uma hora, que é o desafio do restaurante, que não adianta, não quero comprar hoje pra receber tanto tempo, entendeu? Então... É o serviço muito mais do que o produto. Eu acho que isso é... Você tinha que fazer sempre durante o teu podcast e chegar o delivery de alguém. Ah, mas chega, direto. Chega. Eu acho que o Alfred tá dando a indireta pra gente pedir alguma coisa no iFood. Pô, não é possível se na minha vez não vai chegar um açaí aqui. Um okberry? O Gregorio, cadê a açaí aqui do Okberry patrocinando aqui o Falando de Delivery? Não, o Jorge vai patrocinar, vai vir sim. Cara, você tocou agora no ponto aí de plataforma de e-commerce. Inclusive, eu quero o contato desse aí que você falou pra gente trazer aqui no podcast, que é uma forma diferente de fazer delivery. Lógico, lógico. Vamos trazer ele aqui, trazer esse case da loja integrada. Cara, hoje eu vejo no delivery um movimento que as pessoas têm um receio da tecnologia. Quando a gente fala de e-commerce, justamente, o delivery de comida é a maior categoria de e-commerce do mundo. Isso é comprovado. E aí a gente chega num dono de delivery que transaciona através de um cardápio direto de uma loja integrada, de um iFood, do WhatsApp, e a gente fala sobre estudar de e-commerce e aí essa empresa fala assim, não, cara, isso é muito distante pra mim, meu negócio é fazer comida. Essa resistência, ela existe muito. Dentro do mercado da tecnologia, dentro do mercado hoje, você é sócio da Vitex, se não a maior, uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, você encontrou muitas empresas nessa jornada que tiveram resistência à tecnologia? E como que você entende que foi o papel pra essas empresas ainda se digitalizarem? Cara, tem resistência em tecnologia em empresa grande e tem resistência em tecnologia em empresa pequena. Normalmente o medo da resistência na tecnologia tá porque você não traz a tecnologia pros teus hábitos e você não usa ela a favor. A tecnologia veio pra potencializar a nossa capacidade de desenvolvimento, de trabalho, de tudo. Ela é um apoio, ela não é um meio, ela não é um substituto. A tecnologia é um meio pra algo. Então assim, o que que eu vejo muito em empresa pequena? Porra, o funcionário começa a construir uma... Ele começa a negligenciar, ele começa a construir um preconceito com a tecnologia achando que a tecnologia vai substituir ele. Então putz, agora tem delivery, agora tem o iFood, agora não vai tocar mais o telefone, agora... Mas a pessoa não pode se desenvolver como profissional ou trabalhar dessa forma. A pessoa tem que tentar falar assim, cara, como é que o meu cliente prefere comprar? Por onde ele prefere comprar? Como é que eu atendo melhor ele? Como é que eu faço melhor isso? Como é que eu acabo entendendo mais disso pra me tornar cada vez mais mais relevante pro meu negócio e não se proteger, não se defender? E aí quando você olha isso, você vê que, cara, hoje, quem sempre tem vaga? Quem domina a tecnologia. E quando eu falo quem domina a tecnologia, eu não tô falando o cara que, porra, precisa ser desenvolvedor, precisa ser programador, não. Eu tô falando um cara que tem que saber operar uma ferramenta de e-mail marketing, que tem que saber mandar um SMS, que tem que saber, porra, fazer um corte ali, pegar um vídeo, fazer um corte num app do telefone, que é isso que gera resultado pra empresa, né? O que você prefere na tua empresa? Um cara que sabe tirar foto com câmera profissional e mexer em Photoshop? Ou um cara que tira uma puta foto com o celular? Faz um real stop. E faz um real stop. Sabe? O que vai te gerar mais resultado pro teu negócio? Cara, sem sombra de dúvidas, é o cara que faz o real stop. Então, eu acho que as pessoas precisam parar de... Tão colocando a tecnologia num lugar errado da caixa, sabe? Acho que a tecnologia, ela veio pra empoderar. Quantas pessoas você hoje fala muito mais por causa do WhatsApp? Porra, Quantas reuniões você consegue fazer hoje por causa do Zoom? Sabe? Quantos compromissos você não perde data por causa do Google Agenda? Quanta tua vida melhorou por causa do telefone? Quem não tem celular hoje? Só o hippie, porra. Só o hippie. E olha lá, você falou uma coisa uma vez que faz total sentido. É difícil você encontrar uma empresa que não tem um grupo da empresa no WhatsApp. E aí fala que a empresa não é pautada em tecnologia. Agora, como você usa isso, como você, porra, utiliza, em quais meios, quais canais, aí são outros 500. Então, a tecnologia, ela não é o fim, a tecnologia é o meio. E o primeiro passo é você trazer ela pros teus hábitos. É você ver o quanto ela pode te gerar mais tempo, que é o ativo mais valioso que o ser humano tem. O quanto ela pode te ajudar a ter mais resultado. e aí você muda a tua relação com ela. E aí você para de criar esse preconceito. E aí, óbvio, acho que a gente também vive uma era da tecnologia use and friend, que é a tecnologia cada vez mais fácil, mais amigável, a UX, a UX experience ali, a usabilidade de experiência do cliente, o que vem fazendo tudo. Quando você olha o Web3, quando você olha pra NFT, por que todo mundo não tem uma NFT? Não é porque ninguém acredita. É porque pra comprar é chato pra caralho. A usabilidade ainda não é boa. É porque comprar uma NFT a usabilidade é uma merda. Tem que ter uma conta no OpenSea, mandar o teu dinheiro pra uma Metamask, da Metamask, ligar a tua Metamask lá, porra. É o MVP ainda, né? Até pra um desenvolvedor, até pra um cara que sabe tecnologia, porra, aquilo ali é ruim. É difícil, funciona mal. Então, cara, é muito sobre isso, sabe? Quantas pessoas hoje deixaram de usar e-mail pra usar WhatsApp? Uhum. Bom pra caralho. Então, cara, isso acho que é um, é um, é um, é uma percepção, uma primeira impressão, aonde você coloca a tecnologia numa posição errada dentro da sua cadeia de prioridade e aí você acaba não priorizando e não usando ela a seu favor. De competição, né? Isso tanto pra pessoas quanto pra empresas. Olha, se a gente refletir, cara, pensa numa pizzaria. Se não tivesse hoje a tecnologia, através, seja do iFood ou de qualquer outro marketplace, quantos atendimentos telefônicos, porque antigamente era no telefone, a pizzaria ia conseguir fazer e hoje na tecnologia simultaneamente cai vários. O iFood hoje faz milhões de entregas por dia. O iFood hoje fatura 65, transaciona 65 bilhões. 60 milhões de pedidos mês. 60 milhões. Assim, olha o novo mercado que foi criado, a nova profissão que foi criada, o quantos estabelecimentos. Eu tenho alguns amigos, eu tenho alguns. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, o Bruno Van Henck. Pô, na pandemia abriu uma hamburgueria, transformou a cozinha do salão que teve que passar a fechar pra, porra, acho que Plinibur fez o hambúrguer. Cara, tá até hoje rodando. Então, assim, eu acho que o iFood hoje, ele mais do que uma plataforma de delivery, ele é uma ferramenta de construir negócios. Eu acho que hoje o Brasil tem duas grandes plataformas de construção de negócios. Mercado Livre e o iFood. Acho que isso democratiza as pessoas a terem ali. Você pode fazer pastel em casa, brigadeiro em casa. Cara, tem N formas de você começar e o mais desafiador que é encontrar o cliente, que é, é, é muito desafiador você encontrar o cliente, você conseguir. O iFood não só te entrega isso, como ele faz o cara passar na porta da tua casa e pegar teu produto e entregar pra pessoa. É melhor que o Shop Center, porque você nem paga pra estar lá. Você só paga se você vender. E aí, até te cortando pra gente já entrar na minha segunda pergunta, né? Hoje, eu vejo um movimento que acontece no delivery que eu tive essa mentalidade, sei lá, seis anos atrás quando a gente começou a escalar a PDV pelo Mercado Livre. As pessoas olham o Marketplace e as taxas e quem acompanha sabe que eu não tô falando isso porque o iFood é um grande parceiro nosso, mas sim por asseveração de mercado. Tem gente que não está no iFood porque não concorda com as taxas do Marketplace. Eu vejo que eles não entenderam ainda o papel do Marketplace e o papel do Marketplace ele é o mesmo no delivery de comida, no delivery de roupa, do que seja. Mas pra você que tá inserido totalmente dentro desse mercado hoje, qual que é o papel e as vantagens competitivas que um delivery te dá quando você, que o Marketplace te dá quando você vai começar o negócio? Cara, eu acho que é obviamente a atuação que o Marketplace tem no CAC. Então, pô, quando você vai começar o negócio você tende ali, o digital ali já democratizou, o que que acontecia? Quando você abriu o negócio aí você falava assim, pô, vou panfletar. Então, vou rodar 10 mil panfletos, vou contratar uma promotora ou eu mesmo vou lá pra rua e vou, porra, panfletar. Cara, você panfletava 10 mil panfletos ali naquele lugar. Às vezes com 5 mil você falava assim, porra, não sei se deu resultado. Porque você panfletava num lugar da jornada de decisão de compra do teu cliente muito distante do cara comprar. Errado. Então, porra, eu panfletei. No final do dia você falava assim, porra, quantos panfletos voltaram e compraram? O pessoal nem tinha essa métrica. Nem sabia mensurar. muito assim, pô, vou fazer um anúncio no jornal. Aí chegava o dia do anúncio do jornal e tu ficava olhando pro teu telefone. Ih, não tocou. Pô, o anúncio é uma merda. Chegou no dia seguinte, o telefone tocou. Você já não associava ao anúncio, porque o teu anúncio foi ontem. Uhum. Então ficava aquela coisa, tipo assim, cara, vamos arriscar. As agências de comunicação eram assim. As agências de comunicação, elas falavam assim, pô, você tem um negócio de garrafa d'água? Cara, o programa do Fantástico tem mais pessoas com idade que, porra, se encaixam no perfil do seu cliente. Porra, vamos falar no horário do futebol, porque o futebol vai mostrar pra mais pessoas. Era assim. Você olhava o público-alvo. A métrica era muito básica. Então a meta era o quê? Cara, escolher o canal de mídia a partir do público-alvo. Era assim que funcionava. Não tinha um retorno mensurado. Aí você até tinha, mas era uma coisa muito empírica. Uhum. Quando você vai pra era digital, pro anúncio no Google, já começou a ser diferente. Pô, eu botei 100 reais. Vendeu quanto? Nada. Pô, vou mudar. Vou mudar a palavra-chave, vou mudar o horário. Você acompanha em tempo real. Então você já começou a ter uma mídia em tempo real e você começou a poder mudar. Sendo que o Google não era uma mídia fria. O Google, normalmente, a maior parte da ferramenta é uma mídia pra quem já está procurando. Ou seja, no mínimo, reconhecendo e considerando o problema pra começar a procurar, pra começar a comprar. Então, já não era pro cara que estava passando no carro, que tinha um carro, tinha 20 a 30 anos, passava de carro e estava indo pro trabalho ali perto e estava dando um panfleto pro cara fora de contexto. Então, o Google já começou a trazer o contexto pra comunicação. A segmentação. E aí, automaticamente, junto com as métricas, isso começou a fazer com que as pessoas pudessem mudar os seus percursos ali, os seus destinos ao longo de uma campanha. Total. Total sentido. Fiz isso aqui, funcionou, vou pra cá. Hoje, porra, um podcast, cara, mesma coisa, o cara patrocina aqui, o cara fala, porra, não tá funcionando. Porra, isso aqui funcionou, preciso fazer call check no início, preciso no meio, preciso no fim. Você vai exatamente compondo ali pra que isso gere resultado. Então, começou a ter a diversificação de canal e começaram a nascer a pluralidade de canais. E aí, o digital, obviamente, veio de forma muito acelerada. Por que que eu tô falando essa historinha? Porque o marketplace, ele é isso. O marketplace, ele é o cara que tem audiência, que tem o cliente procurando, que sabe divulgar o teu produto e o cara que sabe quem vende o produto e quem atende bem e quem entrega bem. E ele aí, fica sendo o cara do meio, ele é esse hub que junta a demanda com a oferta. E ele pega um pedaço por isso. E aí, o que você falou, normalmente, o que que acontece? Ele toma o risco. Ele investe na frente. Ele toma o risco. Então, ele investe na frente pra trazer o cliente. E aí, qual é a beleza do marketplace? Pô, a beleza do marketplace é que o cara tá entrando no mercado livre, o cara tá entrando no iFood pra comprar um açaí. Só que o cara virou cliente do iFood. Aí, o iFood vai virar pra ele agora de graça e vai falar, olha, você tem um cupom de 10 reais. Olha, tem uma promoção agora na batata frita. Vai pra hambúrgura. Olha, você tá uma semana sem tomar açaí, eu tenho um cupom pra você tomar o açaí. Então, ele vai adquirir o cliente por causa do açaí, só que ele vai vender o cliente mil vezes no ano. Vai trabalhar o cliente ao máximo. Então, ele pegou o cliente por causa do açaí, por causa do restaurante, por causa do cara e agora ele vai extrair o valor daquela cara que é o LTV. Então, a beleza da Amazon, mercado livre, iFood de marketplace com demanda é esse. É que o cara vai conhecer o iFood por causa do hambúrguer, mas no final ele vai ter lá a opção pra tomar açaí. E aí, você vai vendo essas empresas facilitarem cada vez com o iFood Pay, com uma porrada de funcionalidade, de recurso, mercado livre expresso, tal. Cria todo um ecossistema. Ela vai criando um ecossistema pra fazer o quê? A sua jornada ser mais amigável. Então, cara, hoje quem tá assistindo a gente, porra, eu desafio aqui. Quem compra no mercado livre, comenta aí no podcast pra gente ver depois. Mas, porra, eu hoje compro no mercado livre. Eu não compro em site próprio porque aí é segurança. Eu entro no mercado livre, vejo se tem lá. Porra, acho um produto na internet e entro no mercado livre, vejo se tem lá. Virou meu comportamento, virou meu trust advisor, porra. E outra, falando, aí agora colocando minha visão, falando de marketplace e de aplicativo, hoje eu vejo alguns restaurantes que, ah, cara, eu não vou entrar no iFood e eu vou ter meu aplicativo próprio. Hoje a gente tem 128 giga dentro do celular e a gente tem toda hora que apagar foto. Você vai apagar o iFood que tem 500 mil restaurantes ou você vai apagar o aplicativo da hamburgueria do bairro? Então, tudo depende da recorrência que é o teu perfil de cliente. Porra, eu, por exemplo, tenho o aplicativo da frutaria. Que ela construiu uma marca com você. Mas hoje eu peço no iFood. Porque o iFood como marketplace, ele extrai LTV. Então ele pode me gerar benefícios maiores que eu posso usar quando eu quiser em qualquer lugar. que a igreja é diferente de você ter milha da azul e só poder usar na azul e de você ter milha na smiles que você pode trocar numa porrada de pacote. Para todo mundo. Então você tem mais uso daquilo. Então é tudo uma questão dessa user experience que os marketplaces investem milhões para poder utilizar e para poder ficar fazendo mais sentido você consumir exatamente através dele. Então esse é um pouco da pegada. Agora, porra, eu tenho uma pizzaria, meu público tem um comportamento de comprar minha pizza duas vezes por semana ou toda semana. Porra, por que eu farei um aplicativo para ele? Faz sentido eu fazer um aplicativo para ele? Construir base. quanto isso vai me economizar? Eu acho que as pessoas às vezes elas têm uma mania tão errada de olhar para o marketplace e falar assim ah, mas não faz sentido ah, mas a conta não fecha. Cara, você tem que entender você está vendendo para quem já é teu cliente no marketplace você está vendendo para adquirir novo cliente você tem produto exclusivo para aquele marketplace ali. Então assim você não precisa de um gestor de tráfego como o marketplace faz. A tua precificação como é que ela está ali dentro e outra falo isso de iFood já tive franquia de açaí então eu sei do que eu estou falando. Não é o que Barry não, né? Não. Você não conhecia o Jorge você quando pega o iFood divulga ele faz o teu cliente deixar depoimento tuas vendas explodem. Então assim não é sabotar a coisa lá dentro é igual no mercado livre o tempo que você responde as dúvidas e vai influenciar enquanto ele vai porque o cara não é burro ele quer mostrar um anúncio que tem profundidade de estoque capacidade de entrega porra, atendimento então quanto maior é um jogo de qualidade não de quantidade o marketplace vai te dar relevância se você fizer um bom trabalho para o usuário final tanto é que os caras não são burro quando os caras veem que o teu restaurante é um puta potencial os caras te chamam para negociar os caras mantêm a taxa por causa de valuation mas te dão dinheiro em cash para sair de verba de marketing joga você no ranqueamento entre a verba de marketing e a taxa do cara exatamente porque na taxa entra como revenue e revenue é múltiplo é valor eixo então porra é uma indústria essa porra sim é muito mais do que vender comida e não adianta você querer ser marketplace agora hoje eu acho inadmissível quem trabalha com delivery não tem um whatsapp é inadmissível você não tem um atendimento pelo whatsapp exatamente por que o cara te conheceu na food comeu tua comida viu lá mas cara pô tu já sabe eu gosto dali então qual é a facilidade que você dá pro cara e eu não tô falando isso pra tu tirar a venda do iFood volto a te dizer quanto mais venda no iFood você tem mais o teu play sobe lá dentro mais pedido você vai ter e o próprio iFood vai te beneficiar você tem que entender essa tua estratégia lembra da decolar que você entrava lá via passagem e comprava na na empresa de companhia aérea você só olhava ali o valor tem que existir uma estratégia e você tem que saber porque que você tá usando aquele canal que é a marketplace muito mais do que só vender não animal cara e aí a gente falou um pouco agora você trouxe de whatsapp a galera gosta muito dessa estratégia de ah eu vou adquirir o cliente pelo marketplace que aí já meu cac tá embutido dentro da taxa do marketplace isso que eu falo cara o marketplace ele não tá pegando sua taxa e colocando no bolso existe uma segurança de pagamento que ele paga existe um servidor da ws que é o maior do mundo que ele paga existe um gestor de tráfego ou milhares que fazem um trabalho de tráfego na frente você só vai pagar por isso se você tiver venda você não sabe nem quanto ele pagou pra adquirir o cliente exato a gente não sabe porque na verdade ele tá jogando um jogo de LTV na cabeça dele é eu posso pagar 70 reais pra vender um açaí porque eu vou ganhar dinheiro vendendo depois hambúrguer, pizza, comida almoço, jantar porra, sorvete então ele pode se dar o luxo de adquirir um cliente por 70 reais e o açaí custa 10 reais não é nem porque ele tem caixa é porque ele tem caixa mas é porque ele olha pro porra eu vou adquirir um cliente e eu vou extrair o valor desse cara num período de um ano de oito meses de tanto então ele fala cara, ok muitas vezes o teu negócio não tem esse nível de métrica e você fala cara, eu não posso pagar 70 conto pra pegar um açaí de 18 quantos açaís esse cara vai tomar quantas vezes esse cara vai voltar pra tomar açaí dentro de uma semana um mês pra que eu feche o ticket então normalmente o cálculo de caixa às vezes num restaurante desse normalmente por exemplo de açaí no caso não é o quanto você pagou pra vender você pega um corte ali do ah, duas semanas três semanas um mês e fala cara, esse cliente que eu paguei 50 reais pra adquirir pra vender um açaí quantos açaís ele tomou nos primeiros 30 dias ah, ele tomou tanto porra, beleza então o meu custo de aquisição a minha correlação é essa aqui porque senão a conta nunca vai fechar e aí você vai ter aquela sensação de tudo que eu faço não vende tudo que eu faço a conta não fecha e é a conta que quando você abre um negócio você tem que botar no teu papel senão você joga dinheiro no ralo no mundo da moda esse é um dos maiores desafios desafio o maior desalinhamento do empreendedor de moda que tá abrindo uma marca que é essa o cara tem 100 mil o cara ganha 100 mil o cara pega do FGTS ganha do marido pega 100 mil reais aí a pessoa vai pra Minas compra 60 mil de estoque a pessoa não pensa do seguinte cara 60 mil de estoque numa margem vezes 3 é 180 mil só que pra eu vender 180 mil eu não tenho que vender 60 eu tenho que vender 180 pra eu vender 180 mil eu preciso de pelo menos pelo menos uns 20% aqui de marketing que dá 36 então é 60 mas 36 dá 96 aí o cara não abre loja o cara não contrata aí o cara não tem o dinheiro não estrutura toda a parte pra fazer a parada girar entendeu ele foca só em uma parte então assim isso é uma matemática básica que a gente tá discutindo aqui que na hora do cara montar um restaurante faz todo sentido o cara fazer e óbvio precificação né cara acho que precificação quando você vai jogar o jogo do marketplace é muito claro você ter metas então não é o quanto o iFood me gerou hoje não não cara é cara o quanto você vai fazer marketing divulgar mandar pra influenciador fazer post patrocinar anúncio falando que você tá no iFood com link lá pra cair direto no teu estabelecimento o que que você vai fazer e qual a tua meta por dia pra você fazer ajudar e não só depender do iFood não é só colocar lá o produto e vender essa frustração é muito clássica a galera coloca o produto cadastra e fala não tô vendendo e aí você olha lá que tem vamos falar de pizzaria tem 10 pizzarias então como você tá ajudando na decisão de compra daquele cliente que ele olhou você e mais 9 e aí vem um trabalho seu e não do iFood o iFood colocou o cliente na sua porta agora você falou de construir marca né de a gente construir a marca de ser relevante perante o cliente marketplace é outra coisa que as pessoas falam ah não consigo construir marca consegue e hoje cara você é um ninja em construir marca teve a Xtech que quem acompanhou sabe o que você fez pela Xtech a Vitex eu falo que eu fui no Vitex Day entrei saí do evento não sabia o que era Vitex e através de você eu conheci a Vitex gestão hoje como que você vê a importância de construir marca muito mais do que vender produto porque hoje eu vejo cara muita empresa que vende muito só que não tem marca não grava na cabeça do cliente é eu acho que a gente tá vivendo uma fase do consumidor ser muito 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 empoderado né o consumidor hoje ele tem um papel na decisão de compra dele muito individual muito porra ele tem acesso a informação ele tem acesso a técnica ele tem acesso a concorrente ele tem acesso a tudo então eu acho que o consumidor tá muito empoderado o consumidor estando muito empoderado automaticamente faz com que ele busque uma conexão e hoje claramente os negócios mais bem sucedidos que a gente encontra são negócios de marca Super Coffee Game Hair vários outros negócios três em chá G4 vários são negócios de construção de marca e eu acho que cada vez isso vai ser parte do comportamento das pessoas não quererem mais só o produto eles quererem saber qual é a marca daquilo o dono acho que pode ser uma estratégia ou não mas a pessoa quer saber se aquilo que ela tá usando representa ela tem até a questão da approve approve é muito isso inclusive peraí aproveitar ó Leandro do Bora Vender saiba que a approve apoia a gente aqui por causa da minha tatuagem do Bora Vender mandou aí pra você então já já deixa aí sei que você é brother do Léo já fez live sou brother acho que o Léo é um grande empreendedor um cara genial assim com muita vontade de construir um cara que tem uma humildade intelectual gigante se mete como DJ se mete como porra modelo como influenciador digital é um cara que eu acho que tem uma curva de aprendizado rápida e a approve é um case há muito tempo acho que isso aí é muito importante e o Léo é um cara você falou que eu sou um cara muito bom de construir mas acho o Léo um cara incrível de pensar marca porque marca não é sobre tudo que você faz marca é principalmente o que você não tá disposto a fazer animal marca isso marca pessoal não é tudo que você faz não é porque eu tô aqui tô ali tô aqui não é tipo é aquilo que você não vai é o momento que as pessoas sentem falta de você você tinha que ter sua presença ali e aí te marca e aí marca elas e naquele momento tu se posicionou sabe é aquela parada do ah vai brigar vai não sei o que lá e você vai lá e pá então tem várias formas de construir marca sendo acessível sendo escasso mas quando a gente pensa em construir marca vale ressaltar que é muito sobre aquilo que você decide não fazer não seguir em frente não aceitar muito menos do que tudo aquilo que você faz boa animal e você acha que a embalagem ajuda a criar marca no delivery você pede delivery pra caralho não sei cara eu pedia mais agora eu tô com cozinheira lá tô pedindo menos mas é bom que deu economizado aí porra um açaí na frutaria é 70 reais aí galera da frutaria pelo amor de deus hein meu irmão essa porra deve desviar emagrecer ao invés de engordar eu acho que a marca ela é o composto de iniciativas e elementos que você utiliza ao longo da jornada então pode ser ter um QR code na tua embalagem pode ser a tua embalagem ser melhor ser pior no final é entender a expectativa do teu cliente pra você colocar a marca a altura daquela expectativa tá legal então assim embalagem ajuda a construir marca sim óbvio que ajuda porque a embalagem hoje ela faz parte de uma experiência muito grande olha aí do lado que tem nessa embalagem mas mais importante do outro lado QR code do spotify então assim acho que casa com o que você tá falando é uma embalagem que ela já tem uma pegada de inovação e tecnologia exato e construir marca não é essa parte da embalagem construir marca não é você ter isso na embalagem construir marca é quantas pessoas usam isso quais foram os três mais usados nos últimos 12 meses pra você botar só os três qual foi o impacto que já gerando lá na o impacto é a atribuição é outra coisa mas acho que construir marca são essas decisões são essas micro decisões entendeu então assim acho que a embalagem sim ela tem um um papel hoje no delivery principalmente super importante porque ela preserva o alimento ela faz você receber o alimento muito menos úmido ela faz então assim tem várias coisas que ela cria uma grande primeira impressão né então acho que sem sombra de dúvidas a embalagem faz faz uma diferença gigante na construção de marca de um delivery boa muito bom cara mas você pega engraçado né que você pega a Pats Pats não é como é que é o nome daquele hamburguinho é isso mesmo que tem aquela outra pegada diferente é Pats cara a embalagem dele na real é vintage que coisa que é antiga usada agora é vintage é vintage é bonito é vintage né porque é a embalagem que o Mc Donald usava quando a gente comprava hambúrguer x-burger que é aquela de saquinho mas tem um porquê ele não foi o quanto ele investiu e sim o propósito que tem por trás daquilo mas aí que entra a construção de marca por isso que eu falo construir marca é você entender as suas identidades e reverberar as suas identidades então você não pode querer construir uma marca é porra sustentável assim 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 a sua embalagem se fodaça porra e não é sustentável e a tua marca então é muito essa conectividade entre aquilo que marca pessoal é a conexão entre o que você fala e o que você faz você tem que sustentar se você sustentar tiver conexão você constrói marca na empresa é a mesma coisa então você não pode falar que a sua empresa preza a qualidade tem o melhor ingrediente a tua embalagem é uma merda não pode falar que você não quer palavrão e você ser o primeiro a falar exato entendeu boa e trazendo agora nessa reta final para outra parte que é uma parte que você vive até hoje o Donald Delivery ele tem muito aquilo de empreender pela necessidade a pandemia teve isso não foi um mercado de oportunidade sim de necessidade o pessoal perdeu a renda sabia cozinhar entrou nesse mercado e muitas vezes entrou em uma sociedade com um amigo entrou em uma sociedade com um familiar e cara dá merda hoje você tem sócio na maioria dos seus negócios como que você lida e como que você escolhe a linha expectativa disso com conversa com rituais e rotinas com os sócios aonde essas conversas são alinhadas eu acho que no final do dia é um alinhamento e sociedade assim como uma venda é um alinhamento de interesse e gestão de expectativa o tempo todo o negócio exige tanto engajamento e participação dos sócios de formas diferentes em momentos diferentes e cada sócio às vezes está disposto ou não a viver aquele ciclo daquela forma e aí a admiração e os acordos entre eles são os que regem uma sociedade e que faz ela acontecer é muito importante sempre separar a entrega daquele sócio no passado respeitar a entrega daquele sócio no passado e admirar a entrega dele que ele quer no futuro então esse é um alinhamento muito importante na hora de você criar as regras os rituais e poder ter as coisas de forma mais saudável agora é doloroso esse alinhamento é doloroso você tem que ser brutalmente honesto você tem que se posicionar você tem que ser estruturado no teu raciocínio então pô tem muita coisa às vezes que eu não concordo por exemplo com o Tales e que cara eu sei o que que é mais responsabilidade dele e o que que é minha eu sei o que que ele quer puxar mais pra ele e às vezes ser mais protagonista e decisor naquilo e ele tem essa característica e eu em outro lado também quero cara se eu não quero isso também não me perturba sacou então e aí você vai alinhando você vai construindo e é uma construção e eu acho que o mais importante é você ter muita clareza do que você tá disposto a viver o que você quer quais são os seus limites e aí é um trabalho de autoconhecimento gigante pra você também ter sempre o plano B tá sempre preparado pra arremeter e às vezes falar cara quero continuar teu sócio mas não quero tá no operacional pô quero continuar no negócio mas não quero aquilo e aí tem que ter termos acordados e aí o o que eu recomendo a todos vocês que estão ouvindo a gente é ter né até vi ali o contador do restaurante mas é ter um bom contador ter um bom advogado pra você fazer um acordo de acionistas então as pessoas hoje no Brasil principalmente em negócios pequenos elas são muito inocentes então elas acreditam aí amigo amigo 50 e 50 então elas acreditam que o que rege uma sociedade é o contrato social e não o que rege tá o contrato social é o que homologa a sociedade mas o que rege uma sociedade é o contrato de acionistas são as regras construídas no contrato de acionistas aonde ali você entende porra quem tem mais assento no conselho ah Alfredo eu sou empresa de 4 funcionários eu não tenho conselho tudo bem mas você pode ser responsável por 3 assentos e teu sócio por 2 ou seja sendo assim quem tem a última decisão é teu sócio quando a gente começou o G4 o Tales por exemplo ele tinha já mais autoridade mais audiência e ele puxou aquilo ali a gente obviamente tinha um papel e teve super fundamental e tipo obrigatório necessário mas ele tinha isso lá no início ele era o cara com mais seguidor ele era o cara com mais autoridade etc e tal a gente começava eu já palestrava mais o Nardom começava e porra naquele momento de negociação ele ficou com um assento a mais ele ficou com uma decisão no caso da gente ficar por acaso nunca usou sempre conseguimos se alinhar muito bem Alfredo mas é a sociedade não, não é fácil não é só amores existe muita divergência muito alinhamento mas também muito respeito esse cara tô falando que é assim é assim puta não quero fazer isso beleza e aí cara é um trabalho diário e quanto maior o negócio fica hoje o G4 300 colaboradores a empresa que vai faturar 140 milhões esse ano no quarto ano de companhia cara, é uma empresa onde tem várias novas discussões aonde existe uma política aonde existem várias coisas que são necessárias pra você poder então não é pô, tô puto vou chegar e vou sair ah, pá, pá, pá não, não é eu vou estruturar eu vou analisar vou buscar realmente como é que eu falo aquilo então você tem uma agenda de sociedade sabe e a nossa agenda é pô, fazer duas viagens por ano junto é fazer kite é a gente conseguir ter o nosso weekly que por acaso é hoje às 19 horas toda terça-feira pra trazer alguns alinhamentos os nossos rituais e isso vai fortalecendo e trazendo clareza pra aquele momento qual é o nosso papel na sociedade e aí você vai tendo essa agenda então o que você faz no negócio de um tamanho é diferente do que você faz lá na frente e vai mudando e não adianta você achar que você vai fazer a mesma coisa porque não vai e você tem que se alinhar com seu sócio e aí você vai se alinhando e aí tem sócio que gosta da operação tem sócio que gosta da estratégia tem sócio e o que não dá é você entrar numa linha de pô de você começar a diminuir o que teu sócio faz então ah eu faço isso aqui que é comum né exatamente então e isso aí como é que resolve? com alinhamento você entra e tu descontente esquece a amizade que eu acho que é um erro né a pessoa vai pela amizade e aceita tudo quando começa a pauleira a amizade ela tende a dar merda é muito uma questão você tem que ter uma maturidade muito grande pra dar certo uma sociedade com amizade eu acho que a minha sociedade com Thales assim dá certo na maioria das vezes porque a gente tem uma maturidade muito grande eu já tive outros sócios ele já teve outros sócios a gente tem maturidade ambos não tem suas frustrações? às vezes ele acha que poderia ter me dado menos participação lá no início na hora de fundar o negócio que ele puxou a gente que ele falou puta vamos fazer eu e o Nardon já estávamos fazendo a gente falou não vamos então puta a gente também dividiu então assim é uma série de decisões porque eu acredito pra caralho nele assim como hoje ele está ali tomando as melhores decisões pro negócio e se ele não estiver tomando eu não vou mais defender dele porra estar com a cadeira de tomar essa decisão então cara e assim como ele pode pensar isso eu posso pensar a mesma coisa tipo assim porra se fosse pra ser sócio menos talvez eu nem seria sócio dele entendeu? e é muito fácil falar hoje com o negócio do tamanho que está só que tem que olhar lá pra trás o que a gente já passou naquele momento então cara no final do dia eu acho que que sociedade é isso é ter isso eu por exemplo a gente era amigo o que a gente pô a gente se tornou grandes amigos sócios então a sociedade acelerou pra cacete a nossa amizade por outro lado a mesma coisa com o Nardom que apesar de ter ser casado e ter filho acaba tendo uma agenda menos junto do que a gente e cara e aí cara é essa beleza é a beleza do improvável de você ir formando e fazendo e aí entrou o Lucas na sociedade o João que no início porra eu nem me dava muito bem com ele hoje é um grande amigo você é padrinho de casamento dele cara e sociedade eu acho que é isso é esse realinhamento contínuo sempre trazendo pra mesa os reais interesses legal e você fala sobre complementariedade também né você colocar duas pessoas iguais no mesmo negócio isso é muito importante cara e humildade intelectual você saber assim cara aquele cara é melhor do que eu naquilo porra eu sou melhor do que ele nisso o problema é quando um não começa a ouvir o outro aí pode começar a transbordar ali um problema mas isso acontece aí volta um passo atrás e cara limpa a conversa entendeu sociedade é admiração mano é igual casamento é o quanto você admira o quanto você respeita o quanto você acredita nas decisões que a pessoa toma pra vida dela a partir do momento que você não admira você vai começar a diminuir ela essa é a parada cara e pra gente finalizar Alfredo você não foi o cara da história triste você não fica se vitimizando só que você poderia não ter construído do que você construiu e ter vivido uma vida cômoda eu acho que você concorda comigo nisso então você teve uma vida ali mas cara você sempre quis mais eu acho que eu não assim a minha história long story short pra galera é o seguinte meu pai tinha uma condição quando eu era adolescente muito boa tinha grana tinha casa de praia tinha barco eu tive uma adolescência muito boa é muito tirando viagens internacionais que eu cheguei a fazer uma pros Estados Unidos duas pros Estados Unidos é e obviamente né quem tem mais acaba viajando muito mais etc e tal mas cara eu tive pô tudo motinho surf e tal não sei o que lá quando eu tinha 18 pra 19 anos meu pai tomou uma decisão de mudar a rotina dele de trabalho ele começou a ver que aquilo ali não se encaixava mais nas necessidades que ele queria de felicidade não preenchia ele e ele começou a mudar isso e foi uma decisão onde eu comecei com 18 com 16 desculpa 16 pra 17 16 pra 18 dois anos da vida que a gente é super orgulhoso meu pai me buscar na faculdade meu pai me buscar no colégio de táxi porque ele era taxista só que ele comprou o táxi antes por segurança que era pra gente não ser assaltado no Rio de Janeiro ele era um cara meio sempre foi meio loucão assim ter uma ideia meio fora da caixa e super funcionava e era engraçado era tipo aquelas que esse cara coloca bebê de mentira no banco de trás só que de repente não era mais um táxi pra gente usar por segurança que era engraçado era uma piada meu pai era taxista então eu do cara que tinha casa em Angra etc e tal eu passei a ter o pai que era taxista porra o que que teu pai faz pô meu pai é taxista pro parâmetro que você vivia então aquilo foi um choque pra mim só que aquilo foi a maior lição de humildade que eu tive na minha vida de eu ver o meu pai sendo marinheiro sendo taxista e eu estudando no mesmo colégio e eu levando praticamente a mesma vida que eu vivia com uma coisa ou outra a menos mas eu vi que caraco porra só que ali era um momento que meu pai tava começando a tomar decisões que desencaixavam a gente dessa realidade então eu tive do meu 18 pros meus 30 anos que foi quando realmente virou a minha vida financeira etc é que eu vendia a primeira empresa e tal cara eu vim numa numa decrescente aonde dependia do meu esforço dependia do meu trabalho por isso que eu comecei muito cedo eu comecei muito cedo sem precisar mas já buscando ter uma renda porque eu já tinha essa vontade de ter as coisas e não depender do meu pai então eu já tinha um pouco dessa coisa de querer ser independente e eu gostava de produzir porque com 15 ele já me levava junto com ele quando alugava o barco e me pagava diária então ele já tinha me educado bastante dessa forma é e cara eu comecei a ser alto o suficiente com essa idade e aí com 30 anos meu pai numa situação completamente já separado da minha mãe uma situação de vida tanto ela e ele bem simples assim bem sem necessidades mas uma vida muito ok diferente do que você tinha quando você era moleque é e aí eu consegui ali graças a Deus graças ao meu trabalho a educação dos meus pais eu consegui assumir o controle da vida deles da nossa família e conseguir com muita responsabilidade e colocando ali eles numa posição de curtir mais a vida de segurança de conforto e aí isso ao longo do tempo de forma gradual que eu acho muito isso acho que a gente quando fica mais velho a gente vai assumindo essa responsabilidade de educar os nossos pais venho cada vez mais proporcionando pra eles mas também de uma forma que esteja dentro da realidade deles sim não adianta então eu super honro meus pais faço muitas coisas fora da caixa pra eles mas é importante também não deixar eles saírem da caixa de uma realidade que eles construíram a vida e essa foi a lição que eles me deram então eu não posso agora também pegar e falar cara você viveu pra estar aqui e eu quero te botar lá eu acho que é uma coisa que precisa fazer sentido porque foi como eles me ensinaram e isso também é uma segurança pra gente durante muito mais tempo tá da forma certa com certeza até porque sucesso é preenchimento às vezes o que é sucesso pra você não é pra eles exato meu pai é um cara que sempre o Nicolau sempre falou que ia morar no morro meu pai tinha dinheiro e falava que ia morar em comunidade ele falava que na comunidade as pessoas eram mais leais e que não sei o que lá e ele sempre foi rústico ele sempre gostou daquela coisa espartana tudo dele era isso tudo dele era isso eu lembro da moto que tinha que ser líder e aí cara chegou numa hora que eu fui comprar uma casa pro meu pai e o cara queria a porra da casa numa comunidade eu falei cara não, não, não porque a casa na comunidade é o fucking mesmo preço de um apartamento e o cara cismou que cismou que a gente teve que encontrar um meio termo ali e hoje ele mora num condomínio que porra beleza é um condomínio porra tem segurança guarita tem lá umas casas tem vários pais de artistas que moram lá e tudo mais pra ficar próximo ali porque é tu não pode tirar o cara da comunidade o amigo o cara do bara o barbeiro é a vida do cara você acaba a vida dele e aí eu tive que fazer mas cara isso é é um super desafio até pra é um super desafio que faz parte do sucesso o sucesso ele ele principalmente financeiro ele traz muitos desafios você precisa interpretar melhor o interesse das pessoas você precisa filtrar muito mais as pessoas que ficam do teu lado você precisa saber muito mais os ambientes e os lugares que você frequenta você precisa saber muito mais como você declara os teus sonhos você precisa ser duro com as pessoas que é impossível ser duro porque muitas vezes educar não dá do que proporcionar mesmo podendo então cara o sucesso principalmente financeiro ele traz muitos desafios que você precisa estar preparado psicologicamente boa animal cara é foda porque eu faço uma pergunta para o Alfredo ele já responde metade da outra pergunta que eu ia fazer velho eu falei que era a última pergunta justamente para você introduzir a isso história de vida e você teve um marco nos seus 30 anos me corrija se eu estiver errado mas você falava que você queria ter um milhão até seus 30 e uns 20 e poucos dias antes de você completar 30 anos você vendeu a empresa por 14 milhões foi isso né estou bem estou lembrando do livro e você fala a importância do futuro declarado e eu vejo muita gente hoje que pensa não em desistir eu acho que você precisa analisar vários pontos mas porque não chegaram lá eu sou uma pessoa que eu penso na minha construção muito nisso eu estou construindo uma hora vai explodir e tem gente que acha que não que você vai crescer que um mês você vai ter 100 200 300 você vai crescendo assim cara qual que é a importância de você declarar o futuro independentemente da sua situação financeira naquele momento você ir atrás daquilo cegamente porque você sabe que você tem um propósito ali que eu acho que foi o que aconteceu com a Xtech cara eu acho que a gente tem que ressignificar um pouco da palavra propósito é acho que isso tem tem tomado uma pauta muito forte e acho que a maioria das pessoas começam a querer moldar o seu propósito antes de ter vivências e experiências que vão apontar várias características e o propósito precisa ter uma conexão muito forte com o que você tem tesão com o que você tem vontade de fazer para exatamente suportar isso ao longo do tempo quando eu vejo quando eu vejo e penso na minha na minha trajetória cara eu acho assim eu encontrei na palestra uma paixão por educação muito grande e as pessoas costumam ter objetivos que são na verdade consequências de objetivos então muita gente fala assim pô meu objetivo é comprar um carro não teu objetivo é vender embalagem para mil pessoas para que você compre um carro então construa metas construa metas que te levem até teus objetivos e o resultado ele tem que ser consequência daquilo que você declarou e eu não falo isso só para quem está desistindo eu falo isso para quem está animado com o futuro e aí entra essa coisa do livro as trilhas de desempenho que é você tem um futuro previsível você tem um futuro declarado se o teu futuro declarado ele é consequência daquilo que você está executando hoje ele é previsível tá ali então você na verdade está vivendo um futuro desejado que é o futuro que você deseja já é previsível o futuro declarado é um futuro imprevisível você vai passar a usar o presente para se formar aquela pessoa que vai fazer você enxergar novos caminhos que pode ser que você chegue lá eu dou sempre muito o exemplo do Elon Musk ele não sabe como ele vai colonizar Marte ele não tem noção temperatura em Marte agora é 150 graus ele não sabe como ele vai resolver o problema da temperatura mas ele já está construindo uma nave ele já está fazendo o foguete da ré ele já está todo dia dando mais um passo de um futuro que ele declarou que era colonizar Marte e eu falo isso porque assim a gente tem que aprender e sonhar grande é importante aprender e sonhar grande mas você tem que ter maturidade no teu sonho então não adianta você sonhar grande e acordar sem estar disposto a fazer o que tem que ser feito porque o que vai acontecer qual é o final dessa história frustração então esse equilíbrio entre você entender as suas habilidades entender o seu momento de vida porra e aumentando o teu sonho e aumentando a tua responsabilidade é super importante pra que você curta a jornada e cara já vivi alguns momentos de auge financeiros e na minha vida profissional de reconhecimento como sair na Forbes etc e eu posso falar isso com muita propriedade eu não li no livro não é o que um coach não, não, não falando o que eu vivi cara a felicidade tá muito longe do sucesso a felicidade é como você vai construir o teu sucesso isso te deixa feliz pessoa que enxerga o sucesso como um caminho pra felicidade ele vai ter um momento de prazer o ser feliz é a estrutura que você constrói ao longo da tua vida as histórias as amizades os teus hobbies a tua rotina isso é feliz você tem orgulho disso isso é felicidade isso é você conseguir sentir feliz o sucesso a felicidade que você sente no sucesso é o prazer porque o sucesso é o momento o sucesso é o emocional você passa por ele você tá nele mas muda muda pro artista muda é diferente total que aula hein senhoras e senhores como dizia Alfredo Soares no Bora Varejo cara muito bom Alfredo se deixar você sabe que eu ia aqui mais umas 3 horas tem corte bom pra caramba vocês vão ver tudo no instagram cara quero agradecer sua presença agenda Nicolas ali que participou totalmente obrigado é um prazer ter você aqui é uma honra igual eu sempre falei foi no começo do episódio provavelmente se não fosse você a minha história seria muito diferente eu falo que Deus sempre colocou pessoas improváveis puta não era pra eu ter entrado na PDV eu recusei 3 vezes na entrevista eu não gostava do seu livro eu li cara aconteceram muitas coisas na minha vida que me conectaram a propósito da formato que você falou né de não ser um propósito de ter dinheiro e sim de curtir a jornada e se encontrar e entender que hoje teu podcast pode ser do tamanho X mas na primeira temporada era menos um X e que na terceira temporada pode ser 4X e que cara amanhã pode aparecer aqui uma startup que o cara pô te ofereça media for equity você vire sócio seja vulnerável porque na vulnerabilidade é o que nasce as coisas mais extraordinárias e as pessoas normalmente elas vão conquistando reconhecimentos onde elas tem medo de se colocar vulnerável então pô a pessoa que é empregada que tem um emprego que o marido admira que a esposa admira tal aí o cara vai lá e fala puta eu não posso não ser mais o cara da empresa tal porra eu não posso mais ser o Alfredo que porra fez a X-Tech fez a V-Tech fez o G4 e amanhã eu não tô empreendendo em nada porque eu tô com medo de começar do zero então cara saiba lidar com a vulnerabilidade porque durante a vulnerabilidade o processo de vulnerabilidade te faz criar coisas extraordinárias e vivenciar coisas extraordinárias animal bom você que ficou até aqui foi pra esse episódio tenho certeza que tá bombando de insights na sua vida do que você tem que fazer e como você constrói a sua jornada acho que você já parou de ver o sucesso somente como um ponto financeiro e vender mais como a única ponte que você tem pra chegar nele se inscreve no canal quero ver todo mundo comentando aqui embaixo o Alfredo deixou alguns insights aí comenta qual foi o insight mais foda que você tirou agradecimento a todos os apoiadores que permitam que esse projeto aconteça tamo junto até o próximo episódio bora pra frente e bora vender valeu valeu galera tamo junto tchau tchau